A CIDADE NO BRASIL Estão me atingindo, rapaz Tome muito cuidado e aprenda a viver Menina, sinal fechado Eles já viram você Sua beleza se inveja Os olhos se encercam o mar Tome muito cuidado pra não sofrer Televisão do outro dia Derrama sangue na sala Descanse, equida e golpe Se o ser feliz, ninguém diz Tome muito cuidado e seja feliz Descanse, equida e golpe Descanse, equida e golpe Descanse, equida e golpe